Desenvolve e retorna. Eu sou Moristina B. E você? Moristina B. Onde é de você? Se persistir nos sintomas, o médico deverá ser consultado. Este medicamento é confinado em caso de suspeita de lei. Fé inovante. Oferecimento. Instituto Mauá de Tecnologia. Onde as novas curas encontram na Mauá. Inscrições abertas no ar do vestibular. Aqui na Bandeirantes, as novidades sobre tecnologia da aprovação. Com o consultor César Monteiro. Pela primeira vez em 200 anos, o mecanismo básico de um negócio mecânico foi inventado. E para seguir a tradição, como não poderia deixar de ser pelos suíços, famosos pela precisão de seus marcadores de tempo. Tradição valorizada por eles próprios, que assentou que a inovação histórica não quebra as regras. O novo relógio não usa bateria e utiliza o princípio de escobertizar Newton no século XVII. E dentro da tradição mecânica, o método seria compreensível por engenheiros do século XVIII. E a melhoria permite aumentar ainda mais a precisão e autonomia dos relógios mecânicos. Mas o principal diferencial será o silêncio. Chamada Miso Spring, a inovação estima o mecanismo responsável pelo famoso tic-tac dos heróis. O que oscila de forma horrível, imitando o movimento das estrelas, sem a necessidade de ir e voltar das engrenagens. A inovação da semana é o Miso Spring, o revolucionário relógio de corda suíço, sem tic-tac. O conceito já foi demonstrado, funcionou, mas o protótipo pesa 4 quilos. O próximo desafio será colocar toda essa gíngua em um relógio de bolso. Técnico Bandico. Todos os dias, aqui na Bandeirantes, o consultor César Monteiro fala sobre tecnologia da informação. Serviço Bandeirantes. Trânsito. Na zona sul da cidade de São Paulo, a Avenida Interlagos tem um caminho complicado para quem vai direcionar o centro. Pouco antes da chegada da cidade de Quia, começa os problemas e vai assim. Até a praça do Pedro Chávez, por conta de um acidente, envolvendo quatro veículos. No sentido contrário, o trajeto é voltado pela Bandeirantes, Interlagos, a partir da praça do Pedro Chávez, região da Washington, até a região do Alcódromo de Interlagos. O caminho é muito tranquilo, porque está aqui para...